Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus Nosso coração enceia pelo brilho de sua luz Mas os dias vão passando, nesses anos vem e vão E Jesus não aparece, temos esperado em vão Os sinais nos seguem cumprindo com incrível precisão Nossa fé está segura na divina inspiração Já está chegando o dia quando Deus se erguerá E o seu trono de justiça e a Jesus então dirá Filho, vai! Chegou a hora Filho, vai! Sem mais demora Vai buscar os teus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho, vai! Agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho, me traz de volta Quem tem cair Quem tem cair Quem tem cair Quem pediu na luz Esta vez Esta vez Se você já foi tentado A descrever ou desistir Isso é obra do engano Pra fazer você cair Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá No seu trono de justiça E a Jesus então dirá Zinho vai Chegou a hora Zinho vai Sem mais demora Vai buscar Os meus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Vinho vai E agora basta Está provado O mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei Já preparei Já preparei A mesa Filho me traz De volta Quem criei Me perdi E na cruz Quem criei Perdi Perdi Me perdi 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 Obrigado.